Fala, fala pra mim, você pegou o telefone preto de quem, com quem? Da Yara, a Yara que me deu aquele telefone preto. Quando eu fui na casa dela, ela sabia que eu tava sem telefone, então ela me emprestou o telefone. A Yara, Yara Mendes, é minha irmã gêmea, é, pode passar pra ela. O telefone é da Yara, o telefone é da Yara. Tá bom. Aquele telefone é antigo. Ela te deu o telefone? Ela me emprestou, eu acho que pra mim, ela me emprestou o telefone. Aquele telefone preto que tava na mesinha, perto do telefone, da televisão. Tá bom. Eu quero o... eu preciso devolver pra ela. Ela quer me dar? Eu falei, não quero, eu vou comprar um. Eu falei, eu emprestei, eu falei pra ela que eu ia comprar um, depois eu dava pra ela. Aí você sumiu com o meu telefone. Tá bom. Eu vou... Eu vou...